A cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, foi palco do Campeonato Brasileiro de Ciclismo, de estrada e contra relógio individual. A competição aconteceu entre os dias 24 e 25 de junho. No sábado de 24, o Ciene Ferreira da Silva, da equipe de Pindamonhangaba, venceu contra relógio individual e sagrou-se bicampeã brasileira da prova. Converso aqui agora com a ciclista Luciene Ferreira, de Pindamonhangaba, ela que sagrou-se bicampeã da prova de contra relógio, campeonato brasileiro que está sendo disputado em Rio das Ostras. Luciene, como é que foi os preparativos para chegar até aqui, você se treinou para essa prova, como é que foi? Bom, a preparação foi longa, meses já se preparando e o pior de tudo isso não é nem a preparação, é saber que você tem que vir aqui no campeonato e manter a sua qualificação do ano anterior e todo mundo vai trazer o bicampeonato. Eu falo, ah gente, depende de mim, da bicicleta, mas todo mundo que vem aqui tem condições como eu de fazer uma boa prova, mas no final deu tudo certo, a preparação, a concentração, né, a corrida, então fico feliz por isso. 14 quilômetros e meio, né, uma subida dura e também bastante vento, vento contra, né, isso, o que foi mais aí, o que que pesou mais para você? A subida, foi o vento, foi os dois, a descida também, depois você tem que fazer muita força para recuperar, né? Sim, então, hoje foi uma prova bem estratégica, né, que fala, e com subida, vento contra, muito contra na ida, então é tudo calculado, é concentração, é tudo em cima daquilo que você se preparou, então você tem que saber usar as marchas certinho, tem que pensar certo, porque um errinho ali, tanto na ida quanto na volta, que não tinha tanto vento, pode ser fundamental para o resultado final. A nossa comissária Mariana faz a entrega super campeã, Luciene Ferreira da Silva, da equipe FUNVIC, Marconi César Pindamboyangaba, camisa de campeã também, para ela, né, camisa de campeã brasileira. No masculino, o título foi para o ciclista Luiz Amorim, Luizão, da Real Ciclintin de Sorocaba. A Sarita faz a entrega para o nosso super campeão brasileiro, Luiz Carlos Amorim, Ferrão Tavares da Real Ciclintin, com super tempo de 38,47,086. Recebe também camisa de campeão brasileiro. Na categoria sub-23, o atleta Murilo Ferraz Afonso, do clube da Tarrô de Ciclismo, foi o grande campeão. A Ciclintin de Sorocaba.